Tudo bem? Bom, hoje é sábado, tá fazendo um médio a frio aqui e tá o Davi e o Elton dormindo e eu vou aproveitar para fazer um molinho de chuva. Hum, que distância! Vou separar os ingredientes para fazer, tá bom? Já volto com a receita. Beijo! Tchau, tchau! O óleo vai ficar no fogo esquentando porque a gente vai precisar dele bem quente para fritar bem o bolinho por dentro e por fora, tá bom? Enquanto isso eu vou preparar a massa para vocês. Se o óleo está bem quente para pôr a massa, é você colocar um palito de fósforo dentro da gordura e deixar lá. Quando a gordura estiver bem no ponto, o fósforo vai acender o fogo sozinho, entendeu? O óleo faz isso, quando ele está na temperatura ideal. Primeiro, a gordura vai colocar a farinha de trinta. Eu botei dez coletas de farinha de trinta. Depois de ovo. O óleo faz isso, então eu vou fazer um palito de fósforo dentro da gordura e fazer um palito de fósforo dentro da gordura e fazer um palito de fósforo. Quando o tabacato já tomou muito, a água, você pode usar leite também, mas se eu tenho muito leite em pó, que eu vou fazer um palito de fósforo. Eu vou botar o leite para a gente lá, mas se eu for já consegui um lado, se ele ficar bom. E a massa. E a massa. Só que eu não consegui filmar. Eu vou colocar outro para ver se vocês conseguem ver. Eu não risquei ele, ó. Ai, socorro. Então, é porque está no ponto o óleo. Ai, tira o fósforo, óbvio, antes de pôr a massa. A massa também já está no ponto, ó. Tem que ficar assim. Só falta pôr o bicarbonato. Bicarbonato. E o colher de sobrinha e sobremesa. A quantidade está ótima. Está quentando o que eu estou usando. Recomendo. O açúcar que sobrou, você vai pôr aqui no prato junto com a canela, para passar o bolo. Gente, tem que ficar de olho, você põe e já vira, porque como a cultura está no ponto, está fritando demais, esse aqui queimou, não vou nem aproveitar ele, vou pôr fora. Música Faço o açúcar e já ponho aqui para escorrer a gordura. Então ela vai ficar moreninha, você já vira, está dando mole, está ficando muito escuro, mas o ideal vai ficar dessa cor assim, essa aqui ficou muito escura, então você já pôr e já vira, rapidinho e rápido. Esse é o bolinho, ficou pronto, alguns ficou meio do radinho, porque a gordura estava no ponto e eu acabei deixando passar um pouquinho, que eu estava preocupada com a filmagem, mas é bom fazer aquilo que eu falei, você viu que morenou já vira massa, entendeu? Vira, fritou, tira, coisa bem rápida, para não ficar assim, escuro assim. Pritinho, não ficou odoroso, ficou bom. Fico com um gostinho de bicarbonato, primeira vez que eu uso bicarbonato, então coloca um pouquinho menos do que eu mostrei no vídeo, sabe? Veja, põe uma colher rasa, põe metade da colher, entendeu? Porque eu só usei um ovo, eu fiz uma quantidade pouca, eu acho que aquela quantidade de bicarbonato é ideal para quando você faz bastante, mas é isso. Fora isso, fica muito bom. Agora eu vou fazer meu lanchinho, espero que vocês tenham gostado da receita, se gostou deixa o like. Obrigada por assistir.